A mesa pelo regimento da casa tem apenas sete membros, ou seja, um presidente, dois vice e quatro secretários. Os outros quatro são suplentes e, como tal, eles não podem entrar nessa proporcionalidade. E com isso o que faz? Concentra a mesa na mão dos maiores poderes, dos maiores partidos e exclui as menininhas. E eu vou entrar com essa questão de ordem. Se eles quiserem insistir nessa tese, eu vou apresentar a questão de ordem, vou recorrer da questão de ordem e sei que vou ganhar a questão de ordem. Porque isso é um absurdo, é cercear as minorias do espaço na mesa do Senado. Nós temos sido sempre defensores do critério da proporcionalidade, do respeito à autonomia das bancadas, embora também consideremos que há partidos que desejam ocupar determinados espaços com legitimidade. Mas nós vamos trabalhar para que possamos amanhã ter um entendimento e cada um dos partidos que tem direito a participação na mesa possa ter. E assim nós temos um clima de pacificação. O que passa é que deveria o PT abrir mão de uma vaga e o PMDB de uma outra vaga na mesa. Isso daria para trazer os doze partidos para dentro da mesa. Mas eles não querem abrir mão, então nós também não abrimos mão da indicação e acho que devemos ir à volta amanhã.